Aí os caras viram a bola na frente Vamo lá, vamo lá O Neymar tá partindo, tocou a bola Vai lá, pia, vai partindo E falta aí, não é nada Tocou pro garoto da Suíça Onde esse moleque chegou aquecendo Moleque, garoto bom Vai tocar lá na frente ali Passou, tocou Ih, fez nada Pelo amor de Deus, velho Ali o garoto para a bola Vê o que faz da filha Ali o jovem garoto bom Já entrou aquecido Saiu o jovem gabriel Como é o que aconteceu? Continho É firminho Entrou o jovem firminho próprio Pra dizer Ah, decidir a parada Garoto Marcelo vai tocando na frente Onde ele faz Um passe que o Neymar Não sei qual é o nome dele, Paulo Não sabe dominar direito Perdeu a bola Tocou pro goleiro Aí o goleiro faz um bicudão Onde chega no garoto Que tenta dominar a bola com a cabeça Que não dá certo Claro, né? Só se domina no peixe, velho Não dá pra viver essas coisas Aí vai chegando o jovem Os jogadores da seleção brasileira Que eu não sei Só que isso nem vale na base azul Felipe Clotinho Fernandinho Aí vai o garoto da camiseta amarela Com o shot azul e o meião branco Tá chegando daquele jeito Buladão E o juiz faz uma torção Que parece que ele tá dançando igual a Beatriz Lá no culto Quando fala Substituição aqui, ó Substituição É assim, ó É assim, Galdino Por favor É assim, ó O jovem ali começa a se agarrar um no outro Meio gay, né? Um batendo na bunda do outro Ai, meu Deus Fica estranho esse futebol O jovem aí sai cansado Sai batendo palma Como se todo mundo gostasse dele Mas ele foi horrível Porque ele foi péssimo Ele tá sendo substituído Filho, vai embora Você foi péssimo, filho Você não jogou nada O negão quase deu um beijo na boca dele Ele vai correndo Olha lá, chegam o negão Pronto pra decidir a parada Aí vai limar Bater a falta de 200 km Porque ele não vai conseguir fazer nunca o gol dali Nossa, o cara dá Onde ele vai bater ali Ali os cara começam a se agarrar Dentro dos anos Não arruma nada Tô falando, pelo menos Pelo amor de Deus, gente Obrigado, Láia Não é tanto jogo brasileiro Como é, senhor? Marcelo é 7 Marcelo é 7 É menino, é o cabelo